Cansar de Tanto Amar Uma mulher diferente E olhei em voz e competi E atingi-se a perfeição Comecei a esculturar No meu sonho singular Essa mulher fantasia Dei-lhe a voz de Dulce Neia A malícia de Frinéia E a pureza de Maria Dei-lhe a voz de Dulce Neia Dei-lhe o forte de meu país E matando com o fadu E assim, de retalho em retalho Terminei o meu trabalho O meu sonho desmultou E quando cheguei o fim E adiante de mim Você, só você, meu amor E assim, de retalho em retalho Terminei o meu trabalho E o meu sonho desmultou E quando cheguei o fim E adiante de mim Você, só você, meu amor O meu sonho desmultou E o meu sonho desmultou E o meu sonho desmultou E o meu sonho desmultou